Vai, 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 vai. Ok, o nosso objetivo aqui é pegar o... Alguns finais. Bora. Cuidado que... Ai, droga. Sai, Mr. P. Beleza, tô postando já. Ah, finalmente consegui, mano. Tava muito nervoso. Cara, o Mr. P é por algum motivo muito apelado. Beleza, vou dar play. Bom, galera, agora vou dar titã, vou fazer um final com vocês, beleza? Lembra que tem três finais nesse capítulo novo de Pig. Tem o final bom, tem o final ruim e tem o final verdadeiro. Eu não sei ainda qual final que vai ser, mas você... É só você ler o título aí que você vai estar vendo, beleza? Eu ainda não tô vendo. Lembra que esse vídeo vai estar sentindo sem edição alguma, porque eu quero mostrar logo pra vocês, mano. Ó, falta nove minutos, beleza. Acho que a gente consegue, mas consegue de boa. Agora estamos com três pessoas, antes eu tava eu. Agora tá pra fazer de boa. Por isso, agora eu decorei muito as coisas, os lugares. Beleza, deixa eu só ver se meu vídeo tá postando. É, aí, tá postando, mano. Aí, bora lá, então. Tá, ó, eu já tô indo muito rápido, eu já tô abrindo aqui as portas. Cara, é muito doido isso. Parece que a gente vai ver a casa da... É, da... É, da... É, da... É, opa. Eu tinha vazado uma imagem lá e tal. Zé, é bem... Bem doido. Ó, peguei uma pilha. Tá, ó, por favor, não vai na minha cara. Não vai na minha cara, não vai na minha cara. Aí, graças. Minhas preces foram atendidas. Ó, ó, a pilha tá lá no negocinho verde, beleza? Na chave verde, porque eu dropei lá pra pegar o cartão verde. Ah, peraí. Tá, o Jorge bateu ali em um. Só preciso botar aqui, peraí. Nossa, mano, eu tenho que ir muito avançado, velho. A galera que viu no vídeo aqui... Nossa, mano, eu nem precisei cair ali pra pegar o negócio. Ó, se você tiver a pilha já dá pra usar aqui, beleza? Nossa, bora escapar, mano. Bora escapar, mano. Olha só, eu já tenho um negócio roxo. Tu já pegou um negócio roxo? É, roxo... Ah, poção roxa ainda não. Eita, o bicho tombou ali, velho. Que isso? O bote, mano, o bote tá doido, mano. Corre que o bote tá doido, velho. Deixa eu ver o que tem. Aqui é o... A parte laranja não tem nada, né? Ou tem? Peraí, aqui é qual porta? A vermelha. Onde é que é a chave vermelha? Ah. Vai procurando aí, enquanto isso. Eu tô procurando aqui, velho. A chave red, a chave red. Achei. Ó, opa. Achei um negocinho. Deixa eu ver o que é. Uma maçã. Eu vou pegar a maçã aqui. Porque a maçã daí, se dá pro Jorge, ele mata o bote. Eu não sei se ele mata o potato ainda, mas provavelmente sim. Cara, eu e o pior é que esse capítulo vai ser o último, velho. Eu tô bem triste nisso, velho, mas... Olha aqui. Peguei a poção, peguei a poção pro... Ó, só sobrevive. Só sobrevive. Só bora, só bora. Vambora. Não, já ia escapar. Vou dar maçãzinha aqui que eu quero facilitar um pouquinho as coisas. Peraí que o Mr.P sumiu de novo. Esse capítulo é o melhor, velho. Não tem como. De longe, não tem como, velho. O Mr.Potato tá na parte laranja. Ele tá bugando na escada, se não me engano. Ó, tem a maçã. Ó, peraí que... Agora, agora, agora. Vamos lá, vamos lá. Vai explodir, vai explodir. Nossa, explodiu, velho. Explodiu. Bora, bora. Cuidado com o Mr.P. Cuidado com o Mr.P. P, cuidado com o Mr.P. P. Ô, cuidado, tem um fantasma em perto de você, velho. Pior que tem um fantasma na da Bunny, velho. Então, resumindo, a Bunny realmente morreu, velho. Fazer o quê, mano? Cuidado que o Mr.P tá atrás de ti. Muito atrás de ti. Ele atirou, ele atirou. Ele atirou, dá o medo. É, ele é ruim de mira, mano. Ele é muito ruim de mira agora, que eu tu vi. Tá, tá. Ele tá ainda atrás de você. Eu tô com as chamas aqui da Liberdade, aqui das Olimpíadas. Elton, bora lá. Não. Não. Ó, ele vai atirar. Cuidado. É muito ruim de mira. Ah, não, mano. Que susto, velho. Eu morri. Eu não morri, velho. Tu não morreu? Eu morri. Ah, só no meu psiqueira. Nossa, graças a Deus. Nossa, mano, que sorte, velho. Mano, vocês... Agora eu morro, mano. Você não morreu agora, velho. Ai. Nossa. Caramba, peraí que eu... Ai, que susto. Boa, boa. Consegui sair. Nossa, ele matou... Os fantasmas só nos deixam parados. Só nos deixam parados. Tô com a chave branca. Tô com a chave branca. Peraí. Posta, não. O fantasma não mata, velho. Senão ia ser muito apelão. Ó, tô indo aqui. Eu prometi... Ó, nasceu dois fantasmas uma vez. Isso já não é muito bom, não. Meu Deus. Ai, que susto, velho. Ai, 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 ai. Peraí. Eu não consigo usar a chave branca, velho. Como assim? Tá, usei. Nossa, mano. Que isso? Eu dou uma perseguição a mil, velho. Meu Deus. O meu... A bunny quase caiu. Cara, esse bicho é muito chato, velho. O mil... Ô, se você tiver maçã aí, dá pro George, mano. Esse bicho tá muito chato, velho. Mas não tem maçã. As maçãs estavam só na primeira parte do mapa. Ai. Nossa. Ai, é verdade, mano. Mano, se eu não engano, tem mais uma maçã. Peguei a moeda, beleza. Você lembra de que é a moeda? Eu avisei que ia aparecer ou o dog ou a bunny e os dois estão aparecendo. Ô, mano. O Potento, ele é muito ruim de mira, velho. Eu descobri isso agora. Não, é que a coisa dele é teleguiada. Tu não percebeu? Mano, mas todo tiro que ele dá, ele erra, mano. Sei lá. Mas é teleguiado. A gente vai escapar, a gente vai escapar. Eu confio, mano. Por favor. Eu tô com o marretão. Tá bom, vem cá. Vamos no... Bora, bora. Aqui, rir. Não, de pra ele. Não deixe chegar perto de mim. Não deixo. Ai, bunny. Que susto. Ó, peguei uma foto da... Ih, eu peguei uma foto da Mr. Potato. O quê? Da Mr. Potato, tá? O quê? Olha aqui, olha aqui na minha mão. Eu tô vendo, eu tô vendo. Só cuidado. Né, tinha que ver aí, talvez. Eu tinha que perguntar a foto dela, velho. Ué, como assim, velho? Dá pra ele a foto, talvez. Não, eu não vou arriscar, não. Você tá doido. Tá, então onde é que tem que botar essa foto? Mano, eu não sei, velho. Como assim, velho? Será que eu tenho que... Ah, mano, eu realmente não sei, velho. Não, aqui não é. Aqui não é. Cara, como assim, velho? Por que que eu tô... Como assim, velho? Peraí, vem cá. Cara, ou tu dá pro Mr.P ou acabou Bora, vou dar pro Mr.P, vamos ver se vai dar certo Nossa, eu morrer, mano, vou ficar bem triste Ah, tira o bot aqui, tira o bot aqui, quase que eu morri Nossa Tira o bot, tira o bot, tira o bot Tirei, tirei, tirei Potei, tu, pegue Eita, eu dei, eu dei Tu deu, tu deu Meu Deus, que que aconteceu, que que aconteceu Meu Deus, eu quero saber, velho Está tudo voltando pra mim Sim, eu estou tri... Me desculpe. Me desculpe. Caramba, caramba, caramba. Eu saí do hospital com um researcher quando eu... Tá, eu não vou lembrar. Quando eu estava infectado. Quando eu achei que estava... Ele achou que nós estávamos infectados. Que? Aí eles ajudaram... Ah, TSP. Pera aí. Caraca. A gente pegou qual final, você sabe? Cara, foi a TSP que transformou ele nisso. Finalmente, você é real. Agora, me conte como que você... Por que você acabou com a minha família? O que você fez com a minha família? Eles tentaram me ajudar com a minha pesquisa. Research, acho que é pesquisa. Sim, pesquisa. É. Você tirou ele de mim. É. Isso aí. Agora eu estou... Nossa senhora. Olha, Jorge Taboris Builder. Jorge, não faça isso. Nossa, não sabe o que vai ser o final ruim? Ah, essa daqui. Agora, nossa, a hora das escolhas. Vai aparecer a família dele, parece. Mano, pera aí, pera aí. Mano, mano, mano. Está na rola do final. Meu Deus. Mano, caraca. Eu acho que você está certo. Você precisa sair agora. Não é safe aqui. Não é seguro. Meu Deus. Nossa. Ele está certo. Esse lugar está infectado. Meu Deus. Nossa, mano. Infestado, tá. Infestado. É. Eu vou lutar contra os infectados aqui até eu morrer. Até eu dropar, não entendi. É, basicamente isso. Boa sorte, Mr. P. Boa sorte, Mr. P. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Vamos encontrar Zizi Pony. Pony, 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 pony. Você vai vir, o Kingizão. Gavin Master, você vai vir. Opa. Não acabou. Ué. Ué. Vamos com ele, né? Ué. Bora, bora. Como assim? Queima, Zaca. Continua. Aí, eu ganhei. Eu ganhei um good ending. Eu também, velho. O louco, te puxa aqui. Ó, vocês dois finalmente voltaram. Nós cuidamos dos soldados. O que aconteceu? Nós paramos isso no Mr. Boteto. Ele não é mais o perigo. Bom trabalho. Eu sabia que vocês poderiam fazer isso. Nossa. Conseguiriam nesse caso. Lembra de galera que você não for no canal. Se inscreve e ative o sininho, que é muito importante. Peraí. Eu odeio acabar com esse momento. Onde a gente vai agora? Eu tive uma ideia. Ah, nossa. A cura. Eles vão procurar pela cura, velho. Caraca, cura, mano. E agora? Eu lembro que a gente pegou o final bom. A gente não pegou o final verdadeiro. Peguei. Nossa, mano. Realmente o final, velho. É, velho. Caraca, mano. Olha ali. Ó, a pele ali é irmã do Jorge. Meu Deus. Peraí. Vou omitar o volume. Acho que o meu tá baixo. É os créditos. Nossa. Tá. A música provavelmente tem copyright. Não, ele não usaria copyright nisso. Ah, não sei, mano. É scriptado por... É o final, mano. Como assim, velho? Galeria. Ó, louco, velho. Nossa, mano. Fiquei triste agora. Temporada 2 de Pig. Nos aguarde agora. Não sei se realmente vai ter. Construído por Miniton e Ikea. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Nossa. Ó o bicho ali. Tem que saber que todos os pigs ficaram em seu devido lugar, né, velho? Verdade. Mas eles realmente conseguiram a cura? Será, mano? Olha a teacher. Acho que vai ter alguma coisa no final que vai mostrar a cura daí. Olha a teacher ali. Vai ter Pig 2, óbvio, óbvio, óbvio. Obviamente, velho. O cara não vai acabar sendo nada e tal. Ih, peraí, deixa eu ver um negócio. Meu vídeo ainda não postou, velho. Deixa eu ver o meu. O meu ainda tá processando meu vídeo. O meu ainda tá processando. Ele tá processando outra pessoa. Será que demora muito? Eita! A bonita tá literalmente infectada. Nossa, velho. For you to stay, be from... Olha ali, senhora Batata. Ali no canto. Peraí, onde é que a gente pegou? Se a foto tava aí, como é que foi parar lá? Não é, mano. Sei lá. Alô. Aqui a vovó, velho. Cara, meu, que doido, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu queria que a cura, mano. Ah, então esse negócio aí era o sinal de que, tipo... Aquele que tava na tubulação foi atacado pelo robô. Eu não sabia disso. É. Nossa, mas que top isso. E com certeza vai ter temporada 2, mano. Com certeza. Com certeza. Esse jogo não vai acabar agora. Vai demorar um mês pra ir, dois meses mais tarde. Eu quero ver quantas pessoas tem jogando Pig agora. Quantas? Vê aí. Tem, aparentemente... É... 550 mil. Passou, Adoption. GG. G, G e Z. Easy, bicho. Ué, mano, mas ele disse o fim. Quer dizer que... Peraí, o que aconteceu com o... Tá. Ele morreu, eu acho. Provavelmente. É. E agora? Ah! Ok. É. Acabou, ué. Acabou. Tinha que acabar uma hora, né, velho? É, comenta aí embaixo que na tela desse capítulo. Mano, sensacional. Sensacional. Lembra que eu peguei um final bom? Eu não peguei um final ruim, nem um verdadeiro. Eu quero muito pegar o verdadeiro pra ver como que é. Cara, se esse é um... O final ruim pra mim pra você é morrer. Eu não sei, acabar o tempo. É, velho. É, velho. Eu ouvi isso. O canal do Gavi Master é na descrição. Então, fale leu. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye, gente. Falou. Tchau. 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 Abertura